Música Música Então, vamos lá. O que é simples? É simples. Ok, agora eu estou chegando. O que é isso? O que é que é muito tempo. O Caos Airport, não é muito legal. Vamos ver isso também. Então, agora vamos lá. Agora vamos lá. eu acho que o péssimo eu vou ver o que eu quero dizer mas aqui é só um pouco então tem que ir para fazer mas agora, o que é mesmo? eu acho que é só um pouco Não, não, não. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto